Alô, pessoal! Alô, não quero mais você! Nós já fizemos um vídeo falando sobre possíveis razões que podem levar o seu peixe a morrer do nada. Sério? Não acredito, mano! Nesse programa, vamos falar de possíveis razões que podem levar os seus corais a não se desenvolverem, a sofrerem e a morrerem do nada. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Corais em Aquários O aquarista tem uma iluminação que não sabe se é boa Ou mantém corais soft com ela Aí coloca um coral LPS Eu tô passada, chocada Meu Deus O coral acaba ficando estagnado ou vai morrendo com o tempo Esse é um caso clássico de quando a luz é insuficiente pro coral escolhido Seja porque a luminária é vagabunda Ou porque a configuração da luminária não atende a necessidade do coral Por talvez estar muito forte ou muito fraca Ou com o espectro fora do que a maior parte dos corais necessita Nós já fizemos uma série de vídeos sobre iluminação aqui no canal Que modéstia a parte É o melhor material sobre iluminação em aquários marinhos Que você vai encontrar nesse planeta Então não deixa de assistir Você vai gastar menos de uma hora Que vai te economizar dinheiro E vai te fazer matar menos bicho É, tá bom Além disso, nós fazemos vídeos sobre corais Na nossa série Riff Show Wiki Que fala inclusive das necessidades de iluminação de cada um Então não seja um imbecil E se inscreve no canal Pra ser notificado sempre que saírem nossos vídeos Casos de contaminação geralmente vão acometer mais de um coral Mas algumas espécies mais sensíveis Dependendo da contaminação Podem morrer depressa Enquanto outros corais mais resistentes vão viver normalmente De qualquer forma Quando se suspeita de contaminação É sempre bom dar uma geral no aquário As causas mais comuns de contaminação vão desde Aquecedores vagabundos Que estouram no samp E eu já passei por isso Até imãs que com o tempo estufam E ficam muito tempo em contato com a água Eu já passei por isso também Pode acontecer também de algum equipamento rachar E as partes de metal entrarem em contato com a água Ou até o aquarista acidentalmente derrubar algo de metal dentro do aquário Como um parafuso, por exemplo E pra algum caso mais extremo Na hora da limpeza do aquário ou da casa Pode rolar de algum produto de limpeza acabar se misturando com a água Para os casos de contaminação por metais Um teste por ICP pode identificar o contaminante Para os casos de outras substâncias como produtos de limpeza Aí o buraco é mais embaixo Em todo caso Se você perder um coral e suspeitar de contaminação O uso do carvão ativado o mais rápido possível É bastante recomendável De preferência um carvão de boa qualidade Essa é pra lá de óbvia Água podre, sal vagabundo Variações bruscas de parâmetros Ou parâmetros fora do aceitável para corais Podem prejudicar seus animais E fazer com que eles morram do nada Água podre tem relação com escórias elevadas Tanto nitrato quanto principalmente fosfato Muito embora uma água muito limpa Com nitrato e fosfato indetectáveis Eventualmente pode causar o sofrimento De alguns corais por falta de alimentação Esse tipo de situação pode ser compensado Com alimentação e suplementação dos corais Que diga-se de passagem Vai trazer diversos benefícios para os seus animais Mas a gente vai fazer muito em breve Um programa específico sobre isso Inclusive explicando como os corais se alimentam no aquário Agora voltando para a situação do sal vagabundo Um sal de qualidade tem bons parâmetros De cálcio, reserva alcalina, magnésio, potássio E microelementos Que vão exercer papéis importantes No crescimento e saúde dos seus corais Isso também vale para a reposição desses elementos Seja usando balin, reator de cálcio Ou qualquer outro produto A gente tem que mirar o mais perto do que os animais Têm no mar Em consumo e em reposição Mas é claro, burro Variação brusca de parâmetros É auto-explicativo Seja temperatura ou elementos Nunca é muito interessante ter uma variação muito alta nos valores Principalmente quando se quer ter corais minimamente exigentes Inclusive a gente já fez um vídeo Sobre qualidade da água dentro do aquário Se você não assistiu Confere que vale a pena E sobre parâmetros fora do aceitável No mínimo confira a porra da sua salinidade A gente já viu mais de uma vez Aquaristas perderem corais Porque a salinidade está uma merda Principalmente por conta de refratômetros Ou medidores descalibrados O mesmo vale para testes Se você tem um teste bosta Que não dá para confiar É melhor ter uma segunda opinião Isso pode ser feito levando a sua água Para testar em alguma loja de confiança Comparando com um teste decente de algum amigo Ou usando uma solução de conferência Como alguns testes da Aquaforast tem Enfim, em caso de problemas Tenha certeza de que seu teste não está te falando bobagem Essa também é clássica O aquarista vê o coral aberto Bonito Inflado E de um dia para o outro O coral fica fechado Eventualmente, dependendo do coral Acaba morrendo em poucos dias Iluminação é boa Água de qualidade Circulação legal Todos os outros corais estão bem Aí você pede para o aquarista Manda foto do seu aquário Aí na foto você vê Um flame angel Um copper band Um hepatos Um trigger Esses peixes não são considerados Riff safe Ou seja, podem comer corais Se você assistiu nossos vídeos Da série Riff Show Week Já sabe disso Então qual que é a chance De não ser algum desses peixes Atacando o coral? É, você está certo Não está mentindo mesmo não Ah, mas eu nunca vi ele beliscando o coral Geralmente ele vai fazer isso Quando você não estiver perto Puta que pariu Que filha da porra Nesses casos Quando o coral ainda não morreu Você pode deixar uma câmera filmando Para pegar um meliante no flagra Ou isolar o coral Para ver se ele volta a inflar Se isolado ele voltar ao normal É quase certo Que tem peixe beliscando ele Parabéns Você acaba de ganhar O diploma de gênio Da criatividade Essa acontece principalmente Quando você aquarista Não conhece os corais que tem Aí acaba colocando um coral Perto de, por exemplo Uma acantastreia equinata Que é um coral extremamente agressivo E ela age principalmente à noite Quando você está bonitinho Dormindinho Aí chega de manhã Você só encontra os restos mortais Do seu querido coral Você parece burro Ei, mas é burro Então conheça os corais que você tem E mais uma vez Nossa série Riff Show Week Existe também para alertar os aquaristas Sobre esse tipo de situação Profilaxia de corais Profilaxia de corais como produto de qualidade E quando possível quarentena Tem a intenção de evitar principalmente Parasitas Entrem no seu aquário Parasitas de corais Geralmente não vão fazer com que o seu animal Morra de uma hora para outra Mas para olhos menos treinados Eles podem fazer o seu coral sofrer por um tempo Até desenvolver alguma doença Que o mate de uma hora para outra Um exemplo disso seriam White bugs e brown jelly White bugs são copépodes parasitas Que atacam principalmente frogs, hammers e toshs Eles se alimentam do tecido do coral E acabam impedindo-o de estender totalmente os seus tentáculos Isso vai acabar estressando o coral Deixando-o mais suscetível a doenças E essas doenças Podem matar seu coral De um dia para o outro Que merda, hein? Sabia não? Esses são menos comuns Alguns vermes de fogo Esneios Caranguejos E até pequenas estrelas Que se alimentam de corais Podem ser introduzidos no aquário por acidente Ou sem conhecimento do aquarista Aliás Por falta de conhecimento Até invertebrados como caranguejos E estrelas carnívoras Podem ser introduzidos Exatamente por isso é importante Uma boa profilaxia E informação sobre animais Antes de adquiri-los Para você não colocar nenhum bicho Que vai jantar os seus corais Que delícia! Essa parte de doenças de corais É um assunto um pouco mais delicado A gente geralmente vai acabar especulando isso Quando tem certeza De que todos os itens anteriores Não são um problema Porque muitas vezes Doenças que matam o coral Não vão ter evidências muito visíveis Antes do bicho morrer Um exemplo disso São descobertas recentes Sobre a morte de alguns corais torches Que eram causadas pela proliferação excessiva De um tipo de bactéria E esse é um problema resolvido Com o uso de ciprofloxacino Que é um antibiótico Que acaba controlando Essa população bacteriana Inclusive eu vou deixar o link De um tópico da Rift to Rift Na descrição Para quem quiser dar uma olhada Enfim Doenças de corais Vão ser problemas Muitas vezes especulativos Principalmente quando se trata De corais soft e LPS Porque a ciência mesmo Meu amigo Só quer saber de corais Que constroem recifes Que são os corais SPS Ninguém me ama Ninguém me quer Enfim Conta pra gente aqui nos comentários Se você já perdeu um coral Do nada E do que você desconfiou Se você já teve um peixe Que morreu do nada Ou sumiu do nada Eu vou deixar aqui O link de dois vídeos Que fizemos sobre isso E se inscreve no canal E dá like no vídeo Se não vai morrer Peixe e coral aí Do nada Um grande abraço E até a próxima